Cai, chuva, cai, no chão levanta a porta Pequena de mim morrer, pequena de mim tem dó Cai, chuva, cai, no chão levanta a porta Pequena de mim morrer, pequena de mim tem dó A chuva quando cai, a lembrou do meu amor Aquela noite chuvosa, dorme do interior Cai, chuva, cai, no chão levanta a porta Pequena de mim morrer, pequena de mim tem dó Cai, chuva, cai, no chão levanta a porta Pequena de mim morrer, pequena de mim tem dó A chuva que vai caindo, a lembrou do meu amor Aquela noite chuvosa, dorme do interior Cai, chuva, cai, no chão levanta a porta Pequena de mim morrer, pequena de mim tem dó Cai, chuva, cai, no chão levanta a porta Pequena de mim morrer, pequena de mim tem dó Cai, chuva, cai, no chão levanta a porta